Voltamos com o nosso modo carreira e olha só, gente, Mundial de Clube, isso mesmo, cara. Flamengo e esse time que vocês estão vendo aqui, chegou o momento, pra quem não acompanhou aí a série, essa parte da série da gente no Brasil, né, na primeira temporada a gente não ganhou nada, na segunda temporada a gente ganhou aqui o Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores contra o Libertar. E agora a gente conseguiu chegar no Mundial de Clubes. E é isso aqui, ó, Flamengo e Altauon, se eu falei certo, e Liverpool e Awali. Promete mais, o Flamengo já tá prontinho aqui pra enfrentar o time adversário, tá? Aqui de destaque tem ali, ó, dois meio-campos bons de 83, 81 e 86 de overall. Então tem uns jogadores aqui legais do time adversário. Pra quem não lembra também o vídeo passado, pra quem não assistiu, nós ganhamos aí o prêmio de melhor jogador do mundo de novo consecutivo aqui no Flamengo. Então é isso, ficamos na frente de Messi e Mbappé. E agora é hora da verdade, bora pra cima aqui no Mundial de Clubs, espero que não aconteça nenhuma zebra. E bola rolando, vamos lá, gente. Ainda estou gripadaço, então minha voz tá diferente por causa disso. Mas tô aqui gravando pra vocês, né? Ligar pra que eu vou tá 100%, tenho certeza. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês também, hein? Vai rolar sorteio do EA Sports FC 2024 lá no meu Instagram. Quando lançar o jogo, então vai seguindo, tá? Bora invadir lá. Arroba Lucas S. Cordeiro tem aqui na descrição. Mas vai lá pra gente, pra você poder participar do sorteio quando o jogo lançar. Bola pra gente, a gente já escapa. Três dedos, quase. Tinha em direção, tá? Olha o perigo, os caras chegando aí pela ponta. Cruzamento, tirou ali o zagueiro do Flamengo. E agora eles vêm na jogadinha ensaiada. Curta. Faz o passe mais atrás. Tirou ali do Vidal, levou, driblou, bateu na trave. Que isso? Pressão no time adversário. Boa, Gerson. De novo bola na área. Tira dali a zaga. Cara, que pressão, hein? Tem que sair daí. Saiu mal pra caramba. Ô, bola. Ó, a Rasca veio buscar. Boa. Vem chegando o time. Ayrton faz o Cruzamento. Mas não tá fácil pra sair jogando. Que isso? Bola tá viva ainda. Tira ali a zaga. Vai, Gabigol. Briga por ela, pô. Foi olhando. Pô, a bola do goleiro no Ayrton Lucas. Ele vai levando, ele tenta um toquezinho na frente. Chegou bem o zagueiro. Já domina. Tem dois em cima, a gente consegue escapar? Não, não deu. Primeiro tempo se foi. Cara, a gente começou melhor. Depois só deu o time adversário. Inclusive acertaram a bola na trave. A gente tem que ficar ligado. Vamos lá, mais 45 minutos em busca aqui. De um resultado positivo pra gente chegar na grande final do Mundial de Clubs. Boa. Ó, o Arrasca tá com espaço. Gira. Tocou, tocou mal. Tocou nas costas do Vidal, pô. Vidal brigou e conseguiu. Aí eu errei. Roubamos. Já dá um bonito passo ali pro Camisa 5. Vai chegando o Flamengo. Devolve, pô. Toca atrás. Quem chega? Não, a bola ainda chega lá do outro lado. O chute pra fora. O time foi tomando decisões erradas, mas foi dando certo, né? Eles fizeram passes mais difíceis. O Flamengo chegou bem. Vidal chega pra roubar, vai ficar com o Ayrton. Cuidado. Cuidado. Dá um toquezinho só pra tirar. Isso, deu certo. Ai, tocou forte. Simão do Camisa 11. Leva na linha de fundo. Cruzamento. Gabigol. Tira a zaga. O Flamengo tenta pressão. Escapou. Nada falta. Juiz deu falta não, pô. Contra-ataque pros caras. Pensei que ele ia dar falta. Bola nas costas. Olha a batida. O que é isso? A bola deles ainda. O goleiro tá fora. Que jogo perigoso. Driblou. Cruzou. Tira a zaga. Chegou rachando o zagueirão. Isolando, mandando pra longe. Os caras vão conseguindo ficar com a bola, mano. Boa roubada. É agora. Tocou na velocidade. Eu tenho que ir na área. Já dei uma olhadinha aqui. A gente vai pra finta. Não deu. Os caras tão marcando bem, mano. Por incrível que pareça. Os caras tão com sangue nos olhos. Não vão no chinamento livre. Escanteia pro Flamengo. Lá vem Everton Ribeiro na bola. Cruzamento no meio da área. O zagueirão tem aqui, ó. Escapou um de dois? Não. Não. Foi falta. Cara, os caras tão marcando muito. Quando eu saio, eles fazem a falta. Tá? E eu fiquei sentindo muito. Espero que não seja nada grave, pô. Os caras não tão deixando a gente driblar, mano. Seu dribble é já um sarrafo na área pra parar a jogada. Tão certo, né? Olha lá. Eu já tinha feito a finta, né? Tocaram a bola por cima ali da perna do jogador. O 25. Não deu mole. Deu no meio da gente. A gente tá... Mano, não é possível, cara. Não é possível, mano. Everton Ribeiro... Que isso? Gol! Everton Ribeiro marcou. Everton Ribeiro marcou, mano. Meu Deus do céu. Que isso? O aneiro pegou. A bola foi na trave. E voltou no goleiro e entrou. Foi isso? Mano, que doideira foi essa? Everton Ribeiro bota o Flamengo na frente. Mano, que doideira. E a gente tá aqui ainda, tá? Meu medo é perder a final, cara. Meu medo é perder a final, velho. Esse é o problema, né? Porque aqui a gente tá ok, ó. Tamo voltando pro jogo. Agora, se eu machucar e perder a final, vai ser triste demais. E vai acabar, tá? O juiz já deu ali os cinco minutinhos. Já cresce, velho. É não perder a bola, velho. Poxa, Vidal. Só foi eu falar, cara. Tira daí, tira daí, Léo. Chuta daí, pô. O juiz vai acabar. É só chutar a bola. Acabou. O Flamengo passa pra final. Um jogo que parecia que ia ser tranquilo. Foi muito complicado. Cara, um a zero. Gol de falta do Everton Ribeiro. Uma batida linda. E agora, vamos ver se o Liverpool conseguiu passar do Auali. O Liverpool bateu por um a zero o Auali. Então, a grande final é Flamengo e Liverpool, né? Estamos reeditando aí a final de 2019. Galera, temos um problema gigantesco, manos. Meu jogador realmente machucou. E não tem o que fazer. A gente vai ficar fora do Mundial, da final do Mundial. A gente tá fora ali por uma semana só. Tá aqui, ó. Lucas lesionado. Com isso, a gente fica aqui no banco, cara. Não tem o que fazer, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não tem, não tem, não tem, mano. Nossa, que raiva, velho. Olha o time do Liverpool aí. Derby Nunes, Luiz Dias. Tem aquele Harvey no meio campo. Salah, Fabinho, Thiago. Enfim, um time brabíssimo. Mas, infelizmente, estou fora da disputa, velho. Que tristeza. Não tem nem como assistir o jogo. Então, eu vou avançar aqui e vamos ver o que vai rolar agora, ó. Vocês. O Flamengo foi campeão. Pelo menos isso. O Flamengo ganhou nos pênaltis do Liverpool. 2x2 da partida. Foi para os pênaltis. E aí, o Flamengo fez 7 gols. O Liverpool fez 6. O Flamengo conseguiu mesmo sem Lucas na final, mano. Bizarro. E aqui, a gente encerra a nossa temporada com 69 gols em 56 partidas e 8 assistências. Mano, que doideira. Mano, fiquei triste não ter jogado esse jogo, né? Porque, pô, final do Mundial, tá ligado? Mesmo assim, deu tudo certo. E olha só, de quebra, a gente ganha também o prêmio aí de melhor jogador da América do Sul. Além de ser o melhor do mundo. Então, se a gente olhar essa temporada, foi maravilhosa, né? Copa do Brasil aqui, ó. A gente foi o melhor jogador. O artilheiro, né? O Sampaoli foi o melhor treinador. E o Carbajo foi o cara da assistência. A gente foi campeão em cima do Galo 4x1 na final. O Brasileirão, o Flamengo campeão aí com 75 pontos, 5, à frente do Fluminense, que foi em segundo. A gente foi também o artilheiro, o cara da temporada, Andrei Santos, foi o cara da assistência. E o Sampaoli também o treinador. Inclusive, aqui a gente fez aí 44 gols, né? Realmente, a gente estourou o Brasileirão. Na Copa do Brasil, a gente fez 10. E aí, tivemos a Libertadores, né? Ganhamos do Libertar na final 2x0. Fomos o artilheiro com 15 gols. E o Mundial de Clubes, tá? A gente não teve... Ó, Léo Pereira foi o jogador do torneio. O artilheiro foi o Vidal, líder de assistência do Arnold e o treinador do Sampaoli. O Sampaoli ganhou tudo praticamente, né? Não participamos dos prêmios, né? A gente ficou machucado na grande final, que foi muito triste. Mas, pelo menos, conquistamos tudo que jogamos essa temporada. Então, foi uma temporada realmente muito especial, mano. E aí, pra coroar, né? Flamengo, vencedor da Triple C coroa. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e bota o Mundial também. Então, venceu tudo. Ano magnífico. E agora, eu não sei o que a gente vai fazer da série. Se vai acabar aqui, pode ser realmente o último episódio. Ou se vai acontecer alguma coisa ainda, tá? Porque, mano, a gente conquistou tudo na Europa. Tudo na América do Sul. Fizemos tudo o que tinha que fazer. Eu acho que agora é esperar o EA Sports FC sair. Pra gente começar o modo carreira jogador ou treinador. E mandar brava, tá? Vamos ver. Vamos ver se rola alguma coisa de modo carreira até sair o novo jogo. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.